Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula aqui, né? Pro Maria e Anderson, gente, dá uma olhada na beca desse cara hoje, né? Todo trabalhado na elegância, mudou, se arrumou, levantou gola, você tá me arrumando aqui para aula, isso aí, gente, é porque vocês mandaram um beijo pra ele, ele ficou todo empolgado, assim, né? Ele, ai, agora eu tenho que me arrumar, então vamos para a nossa aula, Anderson, de número 122, mas não esqueçam do quê? De dar aquele joinha pra gente aqui no vídeo, não é isso? Colocar aquele comentário maravilhoso e se inscrever no canal da Seduc, certo? Ativa o sininho pra receber as nossas notificações, compartilha o nosso vídeo aí com seus amigos, né? Não importa se é da rede municipal ou não, o importante é que essas informações cheguem é o maior número de pessoas possíveis, certo? E vamos continuar aí, né? Com a nossa temática da semana, os meios de locomoção. Nossa aula de número 122, hoje, né? Dia 9 do mês 7 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Olha só, e o que será que a gente tem aqui hoje? A gente tem um carro, uma calculadora, lápis, aula de matemática que a gente vai fazer. Bom, hoje, né, a mágica irá acontecer e à medida que a mágica for acontecendo, a prova é hoje conversar com vocês sobre alguns meios de transporte. Vamos exercitar bastante coisa, fazer bastante continhas aí, mentais, várias coisas, aquelas dicas que a prova tá sempre dando aqui, iremos utilizar, tá? Vou passar o slide aqui pra próxima lâmina. Bom, isso aqui é uma moto, que vocês conhecem muito bem. Uma moto, né, se eu fosse aqui, vamos começar a pensar em situações, problemas, certo? A moto, ela tem quantos pneus? Dois. Leva quantos passageiros? Dois também. Bom, e com essas informações aí, eu posso desenvolver que problema matemático, por exemplo? Eu posso dizer o seguinte, eu ando assim em Provânia, cada um temos uma moto, né? Quantos pneus ao total teríamos, dizer, somando as três motos? E aí, você consegue desenvolver esse problema? E qual outro problema eu posso criar aí com essas informações que a Pro trouxe pra vocês? A moto é um automóvel, tá? Não é isso? Uma pessoa só que anda nele? Não. Duas pessoas, dois pneus, eu tenho essas duas informações. O que mais que eu posso utilizar aí de informação com relação à moto? Para criar um problema. Então, hoje a Pro tá aqui para incentivar vocês a escreverem. Opa, Pro, que estranho, né? Escrever na aula de matemática, pois é, porque escrever e ler é um compromisso de todas as áreas, gente, certo? A gente precisa dessas informações em todas as áreas de conhecimento. Então, a Pro é que vocês pensem aí, quando a gente terminar essa aula, em situações, problemas que envolvam uma moto, por exemplo? Não é isso? Minha próxima lâmina de slide aí agora. Vamos lá. Qual será o próximo? Uma bicicleta, tá? No caso dessa bicicleta aí, levam quantas pessoas? Uma só, né? A gente pode até tentar colocar ali no quadro, mas na verdade é uma pessoa só. Dois pneus. O que mais? O que eu posso utilizar aí para realizar uma situação, problema, escrever e quem sabe enviar aí para o meu coleguinha, né? E pedir que ele tente resolver. Olha que atividade bacana que a gente pode fazer agora. Escrever, mandar aí para o meu coleguinha, tirar uma foto, mandar para ele como desafio e dizer assim, aí agora, resolva. O que eu posso dizer? Olha, na escola, né? Deixa eu ver, Francisco Martins, né? No terceiro ano, eu nem sei se a Francisco tem terceiro ano, na verdade a Francisco não tem terceiro ano. Mas vamos imaginar que tenha. No colégio Francisco, né? Não, Francisco Martins tem, desculpa, estava confundindo com a Anísio. O Francisco Martins, terceiro ano, né? Terceiro ano lá, tem 15 alunos e cada um tem uma bicicleta. Certo? A mesma situação da moto. Quantos pneus eu teria? E aí? 15 alunos, cada um tem uma bicicleta. Quantos pneus teria? Ou, inclusive, eu posso fazer o sentido contrário. Eu posso dizer o seguinte, olha, no terceiro ano B, né? Da escola Francisco, foi possível contar das bicicletas dos alunos 20 pneus. Quantas bicicletas tem na sala? E aí? É o sentido contrário, não é? Como é que eu posso fazer essa conta? São duas situações, problemas diferentes, mas a procriou aqui agora pra vocês. E aí? E que situação, problema você pode fazer? Envolvendo a sua casa, envolvendo a sua rua, até os seus coleguinhas aí de sala. O importante é tentar construir isso aí. Meu próximo meio de transporte agora, qual será? Vamos lá passar pra próxima lâmina de slide. um carro. Informações importantes, né? Nesse carro aí, eu posso levar quantas pessoas? Cinco. Então, eu posso fazer aí, né? Uma conta com relação ao número de passageiros totais, que são cinco. Posso dizer que nos automóveis tinham só duas pessoas, tinham só três pessoas. E posso também fazer uma situação problema com relação aos pneus, que são o quê? Quatro pneus, não é isso? Então, já mudamos. Saímos de uma moto, uma bicicleta, agora estamos em um carro. E que situação, problema eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu tenho oito pessoas, certo? Para sair em quatro carros. E aí eu vou fazer, olha, lembra daqueles quadradinhos que a Pró utilizou aqui? Alguém lembra do nome que se dá praquilo? A gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, a gente fez uma atividade recente com eles. Não foi? Pronto. Como é que eu faço para dividir essas pessoas nesse carro? Quantas pessoas irão caber em cada um desses carros de forma igualitária? Não é isso? Eu posso dizer o seguinte, olha. Os carros cabem aí cinco pessoas. Certo? Vão todos viajar pra Cabo Sul e os carros estão completos. E são quatro carros. Quantas pessoas estão indo pra Cabo Sul? Serão o quê? Cinco vezes? Quatro. Então, eu tenho várias situações, problemas. Eu posso utilizar Cabo Sul, eu posso utilizar o meu... Não pode ir pra Cabo Sul não, viu gente? É só um exemplo. Eu posso utilizar um exemplo do meu bairro, eu posso utilizar o exemplo da minha casa. Eu posso fazer várias situações. Vou mais aqui agora pro próximo slide, porque daqui a pouco o negócio vai ficar mais complicado. Próximo slide, isso. E aqui agora? Temos um caminhão. Uma coisa interessante pra vocês, tá? Esse caminhão aqui, ele tem na primeira parte dele, no primeiro acho que eixo o nome, dois pneus. Nas de trás, mais dois. Só que já temos quantos pneus? Quatro. Só que na parte traseira, né? Na parte de trás, olha só, do lado de cá tem dois, do outro lado mais dois. E atrás desses eu tenho dois e dois. Ou seja, né? Quatro pneus na frente, com mais quatro, oito. Com mais quatro, doze. Então, só nesse carro aqui, eu tenho quantos pneus? Doze. Olha que conta bem mais difícil ficou agora. Então, se eu utilizar um caminhão para construir o meu problema aí, o meu modelo de caminhão foi essa escânea aí, com doze pneus. Olha que conta. Duas escâneas terão quantos pneus? Seria duas vezes? Doze. E aí vocês irão construir a situação problema de vocês, certo? Vamos seguindo aqui para o próximo slide. Ó, Tifofinha Anderson. Isso é um triciclo. Olha só. O triciclo tem quantos pneus? Olha, três. E eu posso levar nele aí duas pessoas. Existem triciclos bem maiores, né? Que aparecem aí em exibições, competições. Mas não competição de velocidade, tá, gente? Competição para, ah, o que é mais incrementado, mais bonito e tal. Geralmente o pessoal de motoclube usa muito esses triciclos. E aí eu vou olhar e vou dizer, fazer, tentar construir uma situação problema com esses dados. Com as duas pessoas que podem utilizar. Ele pode ser utilizado apenas por uma pessoa e com os três pneus. Então, né? Três, é... Três pessoas foram, assim que acabaram a pandemia, três pessoas saíram em viagem, em um triciclo em direção a Santo Estevão, por exemplo. A Santo Estevão, chegando lá, né? Precisaram trocar todos os seus pneus. Quantos pneus foram trocados? Três pessoas, cada um em um triciclo, não é isso? Três triciclos, então. Se cada triciclo levam três pneus, eu vou fazer o quê? Três vezes? Três. E aí eu preciso fazer o quê? A continha naquele cálculo lá que a Pró ensinou para vocês, certo? Próxima imagem para a gente. Próximo slide. Agora temos o quê? Um quadriciclo. Triciclo tem três pneus, um quadriciclo terá o quê? Quatro. Quatro pneus. Então, quatro pneus eu posso utilizar agora ou mesmo o cálculo que eu utilizei para o carro com relação aos pneus, ou eu posso fazer o quê? Utilizar o quê? O cálculo com as pessoas que podem utilizar um quadriciclo, que são duas, tá? Então, quais são os cálculos que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que ao dar uma volta na praia, eu encontrei marcas aí de um quadriciclo, mas depois eu percebi que eram dois, né? E quantas pessoas poderiam estar utilizando no máximo? Eu iria fazer o quê? Duas vezes? Duas. Que daria quanto? Eu tenho dois. Duas vezes fica quanto? Quatro. Então, olha quantas situações, problemas a Pró construir aqui com vocês, certo? Mas fiquem calma que o meu próximo slide aí agora é que daqui a pouco aquela mágica, aquele quadro massa da NASA vai aparecer. Bom, a Pró vai transformar o cenário aqui para vocês e a gente vai voltar para fazer aquelas continhas bacanas, certo? Vamos lá. Hoje teremos um apoio técnico aqui, né? Do... No TEC, Pedro aí ajudando a passar os slides para a Pró, porque a Pró escreve a Pró passa slide. Hoje o quadro da NASA, né? Mais uma vez aqui com a gente, certo? Aí a gente vai começar a fazer as resoluções de problema. A Pró trouxe aí para vocês várias situações, problemas, né? Envolvendo os meios de transporte e agora a gente vai começar a tentar resolver. Vamos começar pelo fácil, viu, Anderson? A gente vai só no aquecimento aqui agora. Num certo dia, Vinícius, o taxista, rodou 176 quilômetros pela manhã. A Pró vai anotar aqui, tá? E daqui a pouco o Pedro vai tirar o slide, não é agora ainda. Olha só, a primeira informação que eu tenho é o quê? 176 quilômetros. E 94 quilômetros pela tarde, não é isso? 94 e a minha outra informação, ó, 94. Beleza. A gente vai tirar o slide para a gente começar a resolver isso aqui, certo? Pronto. A única... Isso, vamos lá. Eu tenho essas duas informações aqui dos quilômetros que foram utilizados, certo? Bom, o que foi que a gente aprendeu aqui um dia? Olha, no cálculo mental, a gente vai fazer uma revisão aqui agora. Quantas centenas eu tenho, quantas dezenas e quantas unidades? Então, eu sei que aqui, né, esse primeiro aqui é o quê? Ó, unidade. Aqui é quem há dezena e aqui é quem há centena. Aqui é a mesma coisa, ó, unidade e aqui é quem há dezena. Vamos arrumar isso aqui para que a mágica aconteça, certo? Então, unidade eu tenho o quê? Seis, não é isso? Olha. Seis. E aqui eu tenho quantos? Quatro. Olha só, isso aqui vai dar igual a quanto? Daqui a pouco a gente vai saber. Eu tenho aqui sete e aqui eu tenho nove. Dezenas. Uma dezena são quantas unidades? Dez. Então, sete dezenas é o mesmo que o quê? Setenta unidades. Nove dezenas é o mesmo que o quê? Que noventa, o quê? Unidades. Olha. E aqui eu tenho o quê? Uma centena. Uma centena. Aqui eu tenho centena? Não tenho. Então, eu vou fazer o quê? Aqui, ó, zero. Não é isso? Então, vamos seguir. Vamos começar a resolver isso aqui. Primeiro, seis mais quatro, eu tenho... Vamos com o dedinho. Eu tenho seis, não é isso? Vou somar o quê? Mais quatro. Vamos fazer aquelas várias pontinhas, né? Seis, sete, oito, nove, dez. Então, seis mais quatro é o quê? Ops, isso aqui tem que escrever. Falha nossa. Vamos botar no potinho e pegar outro. Esse aqui também tá feio. Jesus. Esse aqui? Quatro branco? É, quatro branco. Dez. É isso? Seis mais quatro, eu já sei que é quanto. Dez. Aí, eu tenho setenta e tenho noventa, não é isso? Eu posso só fazer a conta como dezena mesmo. Sete dezenas mais nove, não é isso? Então, vamos lá. Sete. Sete com mais o quê? Nove, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Onde você tá querendo oferecer os dedinhos dele? Pode, gente? Se não pode, só. É isso? E aqui, sim, mais zero é o quê? Ó, sim. O próprio, mas tá errado aqui, né? Porque dez unidades já são o quê? Uma dezena. Então, isso aqui eu faço o quê? Se aqui eu já formei uma dezena, eu desço para onde? Para aqui, não é isso? Então, aqui eu já vou somar o quê mais? Um. Porque eu desci o quê aqui, ó? Dezesseis. Desculpa, viu, gente? Dezesseis, dá para esquecer de colocar o zero aqui. Ela contou só as dezenas. Mas dão o quê? Cento e sessenta unidades. E aí, essas dez aqui, ó? É mais o quê? Uma dezena. Que são o quê? Dez unidades. Já viu aqui? Já mudei a minha conta, não é isso? E esse dez aqui, ele continua aqui? Não. Ele desceu. Se ele desceu, já tem o quê? Quantas unidades me sobraram? Nenhuma. Vou somando. Aqui, cento e sessenta mais dez, não é isso? Ou dezesseis mais um. Porque são dezesseis dezenas. E o quê? Uma dezena. Dezesseis mais um dá o quê? Dezesseis. Sete, ó. E fica o quê? O cento e setenta unidades. Aí eu vou somar com daqui. Porque eu não posso ter cento e setenta. Posso? Não. Eu tenho uma o quê? Centena. Essa centena, ó, ela desce e vem pra aqui, ó. Mais o quê? Tem. E aqui ele continua cento e setenta? Não. Se eu tire esse um daqui, ele fica só o quê? O setenta. Aqui eu vou ter o quê? Do cento. Então, eu tenho, olha, de centena eu tenho quantas? Ó. Duas. De dezena eu tenho quantas? Sete. Tem alguma unidade? Ó. Não. Não. A conta foi maior, mas vocês já estão tirando isso aqui tudo de letra, certo? Vamos melhorar. A prova vai apagar aqui. Vamos começar com uma outra pontinha. Próximo slide aí agora, pra gente ver qual vai ser a nossa próxima pontinha. Quantas rodas? Tem três motos juntas, né? Três motos, vamos aqui agora pro quadro. Já sei o quê? Que uma moto, ela tem o quê? Tem quantas rodas? Duas, não é isso? Então, ó. Cada moto, eu vou escrever aqui a informação. Eu tenho que saber ler o que tem na minha situação problema. Então, ó. Cada moto tem o quê? Duas, o quê? Duas rodas. Cada moto tem duas rodas. Minha letra não é uma das melhores, mas dá pra entender. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Lembra daquele dos quadrinhos? Do rizinho? Vamos lá. São quantas motos? Três. Olha, vamos botar aqui, ó. Uma moto. Duas motos. Três. Né? Eu venho aqui fazendo os quadrinhos, ó. Um pneu. Ó. Ó como fica mais fácil quando eu começo a desenhar. Viram só? Cada grupinho desse aqui é que vale o quê? Vamos ver, ó. Aqui a moto 1, aqui a moto 2 e aqui a moto 3. Então, o que é que eu faço? Olha. Uma vez, duas vezes e o quê? Três vezes. Então, como é que seria essa conta aqui? Três vezes, porque eu tenho uma, duas, três motos. Quantas vezes? Ó. Duas. Então, essa minha conta aqui seria o quê? Ó, se eu fosse trocar em números, ó. Três vezes dois. Que é igual a quanto? Ó. Três, ó. Dois mais dois, quatro. Mais dois, o quê? Seis. Então, qual seria a minha resposta aqui? Seis. Assim ficou mais fácil de contar, não ficou? Pois é. Então, aqui, ó. Três, não é isso? Três motos. Então, eu tenho aqui dois pneus. Dois mais dois, quatro. Mais dois, quanto? Quanto? Seis. Então, eu posso tanto somar. Posso aqui, ó. Somar, não é isso? Assim. Não posso? Como eu posso simplesmente utilizar a multiplicação. Posso utilizar das duas maneiras. Não posso? Pronto. E quando eu tô com dúvida, basta pegar um papelzinho e fazer esse desenhozinho aqui, que fica tudo muito mais fácil. Vamos lá? Aqui é o quê? Um aqui, um aqui. Seria o quê? Dois mais dois, mais dois. Que é igual a quanto? Ó, seis. Bem mais fácil, né? Vamos apagar aqui agora e vamos ao nosso próximo slide. O quadro da NASA tá sendo bem utilizado, né, gente? Bom, quantas rodas? Tem cinco carros juntos, não é isso? Então, vamos lá que agora é para o quadro. Já tem lá a informação do trabalho, do slide. E vamos lá. Quantos carros agora? Cinco carros. Quantos pneus tem os carros? Quatro. Estamos gravando o nível, viu, gente? Então, vamos lá. A gente vai usar o espaço inteiro aqui agora. Eu já sei o quê? Quantos carros eu tenho? Quatro. Então, vamos botar aqui os espaços, ó. Um carro. Um, dois, três, quatro, cinco. Não é isso? E aí, aqui agora, eu vou fazer o quê, ó? Arrumar através de quadrados, né? Um carro, ele tem quantos pneus? Quantos pneus, Anderson? Quatro. Quatro pneus. Então, eu vou desenhar o quê aqui, ó? Quatro quadrinhos. Ó, e cada quadrinho desse representa o quê? Um pneu. Então, eu já tenho o meu primeiro carro, não é isso? Com os quatro. Vou desenhar o meu segundo carro aqui agora, ó. Representação retangular bonitinha essa linha. Próximo carro, não é isso? Mais quatro retângulos ou quadrados como você conseguir desenhar. No caso da Proquel, ela está tentando fazer um quadrado, mas só está saindo retângulo. Lembrando que qual é a diferença de um quadrado para um retângulo? Que o quadrado tem os quatro lados o quê? Iguais. E um retângulo, ele tem o quê? Dois lados iguais e dois lados o quê? Diferentes, ó. Estamos aqui no quarto quadrado. O quadrado só está ficando maior que agora o retângulo, na verdade. Pronto. Montei aqui, não é isso? E aí, o que eu vou fazer? Eu posso começar fazendo o quê? Através de uma edição. Eu também vou conseguir obter o meu resultado. E aí, basta fazer o quê? Olha, aqui eu tenho quantos quadrinhos? Ó, quatro. Aqui eu tenho o quê? Quatro. Aqui eu também tenho quatro. Aqui eu também tenho quatro. E aqui, eu também, mas é porque o formato é esse mesmo. E aqui eu tenho o quê? Um? Quatro. Aí, eu vou fazer o quê aqui agora? Somar, ó. Olha só, tudo coloridinhozinhozinho. Isso é muito bonitinho. Aí, eu vou fazendo, né? Eu tenho quatro. Quatro mais quatro, eu vou até o quê? Oito. Ah, Pró, e agora tá começando a ficar difícil. Eu não vou conseguir fazer. Gente, os quadrinhos estão aqui. É só começar a contar. Um, dois, três, quatro. Vou mais quatro agora. Vou somar. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou somar mais quanto? Quatro. Ó, oito aqui, não foi isso? Nove, dez, onze, doze. Vou somar mais quatro. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou somar mais quatro. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, olha o total. Aqui, eu tive quantos quadrinhos? Olha só. Ó, vinte. Mas, se eu quero transformar isso aqui em uma multiplicação, não é isso? Vai ser o quê? Quatro pneus vezes... Quantas vezes apareceu aqui? Quantas vezes os quatro pneus apareceram? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, foi o quê? Quatro. Quantas vezes? Cinco, ó. Quatro vezes cinco. Que é igual a quanto? Vinte. Ó, pró, mas eu coloquei cinco vezes quatro, né? Assim, ó. Muda alguma coisa? Não muda. Continua o mesmo resultado. Tá? Que é o quê, ó? Quatro vezes cinco ou cinco vezes quatro. Vai dar vinte do mesmo jeito. E a gente verificou que a conta estava certa com através da soma, que foi bem fácil. A gente somou esse quatro com esse daqui, depois esse, esse e esse. A gente percebeu que na soma dava quanto? Vinte. E aí, depois eu fiz o quê? Quatro pneus vezes... Quantas vezes? Cinco carros que dariam o quê? Vinte. Certo? Vamos apagar e vamos ao próximo slide. Bom, escreva uma multiplicação para cada desenho, certo? A gente não vai tirar o slide agora, a gente vai raciocinar aqui. Na letra A. Viu lá? Dois carrinhos em cada um daqueles grupos. A gente tem quantos grupos ali? Quantos grupos? Ó, quatro. Então, vamos fazer para eu escrever bem grande aqui para vocês, ó. Quantos carrinhos em cada um? Ó, dois. Esse piloto não está legal. Esse ficou melhor. Dois, não é isso? Por que eu coloquei o numeral dois? Porque em cada grupo daquele eu tenho o quê? Dois carrinhos. Vezes. Porque ele está pedindo uma multiplicação. Vezes quantos? Quantos grupos eu tenho ali? Quatro. Olha só. Então, é duas vezes quatro. E qual seria o meu resultado para isso aqui? Não é isso? Ali ele está o quê? Em grupos. Mas eu posso transformar isso aqui o quê? Em... Ó. Naqueles quadrinhos, não é isso? E aí dá como? Vamos lá. Deixa eu só tirar o slide aqui agora. Pode tirar o slide. Para a gente montar. Vamos montar. São grupinhos com quantos? Com dois, né? Dois carrinhos. Ó. Tem um carrinho, outro carrinho. Certo? Depois eu tenho o ó. São quatro grupos. A porta está só arrumando aqui para poder ajudar vocês na resolução. São quatro grupos. Não é isso? Então, cada grupo desse tem o quê? Dois. Então, vamos lá. Eu tenho dois daqui. Mais dois daqui. Mais dois daqui. E mais dois daqui. Isso vai dar quanto? Dois mais dois? Quatro. Quatro mais dois? Seis. Seis mais dois. É o quê? Ó. Oito. Facílima essa. E aí, se eu for transformar isso em uma multiplicação, né? A gente está na adição. Ou continha de mais, né? Mas o termo adequado é adição. A gente vai transformar isso aqui em uma multiplicação. Eu pego o quê? Dois. Porque eu tenho dois aqui. Vezes quatro. Porque aparece quantas vezes? Olha. Vezes. Então, dois vezes quatro. Porque o dois aparece quantas vezes? Quatro. Aí, a conta é o quê? Essa daqui. Duas vezes quatro, que é igual a oito. Então, eu tenho as duas maneiras de resolver. Vamos voltar lá para o slide agora. A gente vai ficar nesse vai e vem um tempinho aqui agora, viu, gente? Olha só. Na letra B, que é a letra de baixo aí na questão, né? A gente tem os carrinhos. E aí, a gente tem dois grupos, não é isso? Com quantos carrinhos? Três, né? Vem aqui agora para o quadro. Vamos lá fechar o slide e vir para cá. Porque a gente vai ter o quê aqui agora, ó? Três, não é isso? Três. Vezes. Quanto? Ó, dois. Olha, agora a gente tem um grupo que, cada grupo, tem o quê? Três carrinhos. E tem quantos, né? Quantos grupos? Dois. Deixa eu... Fecha o slide para mim, por favor. E deixa só o quadro. Pronto. Vamos montar isso aqui agora. E a prova vai lembrar para vocês o seguinte, tá? A gente está falando de carros aqui. A gente não está falando de rodas, né? Carros, a gente está falando, ó, do automóvel. Então, vamos lá. São três carrinhos em dois grupos, certo? Então, um carro, dois, três. No outro grupo tem quantos carrinhos? Um, dois, três. Então, eu tenho o quê aqui, ó? Três mais três. Não é isso? Três mais três é igual a quanto? Ó, eu tenho três. Acrescento mais três. Tenho três aqui. Acrescento mais três. Três mais três, três. Quatro, cinco, seis. Então, três mais três é igual a seis. Não é isso? E transformando isso aqui em multiplicação, vai ser o quê? Três quantas vezes, ó? Três, duas vezes. Ou seja, três vezes dois, que é igual a quanto? Ó, três. Fácil, não é isso? Então, são quantos carros ali? Seis. Então, vamos lá agora, ó. Voltando para o slide. Na letra E, né? Porque acabou, aqui a prova precisou cortar aí o material e a gente vai pular para a letra E, mas embaixo tem outras atividades. Bom, na letra E, são o quê? Três grupos. Em cada grupo tem quantos carrinhos? Quatro. Se eu tenho três grupos, em cada grupo eu tenho quatro carrinhos, né? A prova vai colocar agora apenas a multiplicação para vocês. Aí será o quê, ó? Quantos carrinhos eu tenho? Ó, quatro. Deixa eu botar aqui. Quantos carrinhos eu tenho em cada grupo? Ó, quatro. Não é isso? E será o quê? Vezes quando? A quantidade de grupos que eu tenho. Que é o quê? Ó, três. Então, eu tenho quatro carrinhos, não é isso? Em quantos grupos? Três. Não é isso? Então, eu vou fazer o quê? Quatro vezes três. Então, vamos lá. Trocando em miúdos, né? Quatro. Carrinhos, ó. Um, dois, três, quatro carrinhos, né? São quantos grupos? Três, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho quanto? Ó, peguei o preto de novo. Quatro. Quatro e quatro. Cada grupo tem quantos carrinhos? Quatro. Então, é quatro mais quatro mais quatro. Então, vamos lá. Já tenho quatro aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, isso aqui dá quanto? Doze. E a minha multiplicação de quatro vezes a quantidade aqui, três, né? É isso? Vai ser igual a quanto? Doze. Então, essa soma e essa multiplicação representam a mesma coisa. Só que lá ele está pedindo que você utilize o quê? A multiplicação. Ó, isso aqui. Quatro vezes três. Vamos voltar lá no slide. Aê, preto. Nossa última conta dessa página, né? A prova não vai voltar para aquela. A gente já vai passar para o próximo slide, porque a gente já fez aí três vezes a mesma metodologia, né? Da mesma maneira. Então, a prova vai deixar vocês livres para fazerem aí a letra F. Na letra F, tem quantos grupos? Dois grupos. E dentro de cada grupo, contém quantos carrinhos? Olha só, três, ó, é só contar ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu sei que eu tenho o quê? Esse aqui está ruim. Cinco carrinhos, ó. Cinco carrinhos vezes a quantidade de grupos. São quantos grupos? Dois. E isso aqui vai dar quanto? Fica aí como atividade para vocês, né? Vamos ao próximo slide. Bom, aí agora, né? Olha só, na letra C. A gente vai fazer essa letra C aí, para a gente pular para o próximo slide. Para a gente não ficar aqui só fazendo contas e contas e contas. Na letra C, tem uma coisa diferente. A gente só tem um grupo. E dentro desse grupo, a gente tem, vamos contar, sete carrinhos, certo? Vem aqui agora para a prova. Vamos ao slide, tá? Ou ao slide, ó. Ao quadro. Então, a gente tem o quê ali? Sete carrinhos, certo? Então, vamos lá. Carrinho, dois carrinhos, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas eu só tenho apenas um grupo. Então, vai ser o quê? Sete vezes a quantidade de grupos que eu tenho. Que é quanto? Um. É sete mais o quê? Sete mais o quê? Sete mais... Opa, coloquei esse mais aqui. Opa, esse não. Ó. Sete mais nada. Por que é mais nada? Porque não tem nada aqui. Que é igual o quê? Ó. Sete. E sete vezes um, que é igual a? Sete. Fica uma informação aí de matemática que todo número que é multiplicado por um, dá ele mesmo. Então, sete vezes um é sete. Se fosse oito vezes um, seria oito. Onze vezes um, seria onze. Então, todo número que eu multiplico por um, ele vai dar o quê? Ele mesmo. Que é, no caso aqui, o sete. Vamos voltar aí ao nosso slide, tá? Bom, aí eu tenho ali do lado, né, a letra G, que são cinco grupos e cada grupo com dois carrinhos. Eu tenho na letra D, que são seis grupos e cada grupo um único carrinho. Não é isso? E na letra H, eu tenho dois grupos e cada grupo está com seis carrinhos. Então, são situações aí diferentes que vocês vão treinar agora para poder fazer. Chegou a hora, né, gente? Vamos treinar aí. Vamos ao próximo slide, Pedro. Pode passar. Pedro. Aí. Uma bicicleta tem duas rodas, certo? Então, a informação é essa. Primeiro, que uma bicicleta tem duas rodas. Quatro bicicletas, né? Tem quantas rodas? Vamos lá. E como você encontrou essa resposta? A gente vai encontrar essa resposta junto aqui no quadro. Vamos fazê-la agora? Então, vamos lá. Uma bicicleta tem quantas rodas? Duas. Ele quer saber de quantas? De quatro bicicletas. Então, eu vou desenhar aqui. Eu vou botar os espaços para a gente contar. São quantas bicicletas? Quatro. Abre a imagem para mim, Pedro, por favor. Eu sei que são quatro espaços. E são quantas bicicletas? Por que são quatro espaços? São quatro bicicletas, ó. Vamos aos quadrinhos. Cada bicicleta tem o quê? Dois pneus. Não é isso? Olha. Pronto. Desenhei aqui. Também capenga alguns torcinhos. Agora, basta eu contar. Né? Vamos lá. Eu tenho dois aqui, dois aqui, dois aqui e dois aqui. O que é que eu vou fazer aqui, ó, gente? Só somar. Não é isso? E somando é quanto? Dois mais dois? Quatro. Mais dois? Seis. Esse seis mais dois até quanto, ó? Oito. Então, quantos pneus eu tenho ao total? Oito pneus, ó. Oito. Por quê? Porque eu somei esse dois com esse dois, com esse dois e com esse dois. E transformando isso em multiplicação, né? Como é que fica, ó? Duas vezes quatro. Porque dois pneus quantas vezes? Quatro. Que é o quê? Oito. A mesma conta, então, eu tô usando a edição ou o quê aqui? A multiplicação. Volta lá no slide, por favor. Como você encontrou a resposta? Eu posso ter encontrado a minha resposta através da edição ou através da multiplicação. Aí depende de quem? De vocês. No próximo slide. Pronto. Aqui agora, tá? A gente já exercitou tudo isso, né? A gente já fez tudo isso. Então, cabe agora vocês tentarem fazer. Olha só. Quantas rodas, né? Isso? Complete. Uma moto tem quantas rodas? Duas. Então, uma vezes duas rodas, será o quê? Duas rodas. Duas motos terão quatro rodas. Por que terão quatro rodas? Porque duas vezes duas rodas é igual o quê? A quatro rodas. Então, tudo isso aí, na verdade, é o quê? Aquilo que a prova fez com vocês. Não foi isso? Todas essas atividades que a gente estava fazendo aqui no quadro da NASA. Aí ele quer saber. E se forem três motos? Quantas rodas serão? Não é isso? E aí ele tá lá. Olha. Tanto vezes tanto, que é igual a tanto. E aí você vai continuar o quê? Completando. Não é isso? E aí você passa a completar. A prova é fazer aqui a mágica acontecer pra voltar, aparecer pra vocês e a gente conversar sobre essas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Pois é. E aí a prova é continuar passando aqui, só que vai só passar algumas orientações e relembrar algumas coisas pra vocês, certo? Esse aqui a gente já deu uma olhada. É só continuar aqui completando, não é isso? Facinho de fazer. E aqui agora a gente vai levar um pouquinho, porque a gente vai utilizar carro. Então, um carro tem quantas rodas? Um carro. Quantas rodas? Quatro. No caso aqui, né? De dois carros serão quantas rodas? Eu posso multiplicar e colocar o resultado aqui, ou eu posso somar as quatro rodas do carro lilás e as quatro rodas do carro laranja e ver quanto é que vai dar. Aqui eu já levei um pouco a situação. Eu já tenho o quê? Três carros, não é isso? Então, eu tenho três carros, eu vou escrever aqui o número três. Quantas rodas cada carro tem? Quatro. Então, será o quê? Três vezes quatro, porque a quantidade de carros versus o quê? O número de pneus, de rodas, não é isso? E aí eu vou somar, eu posso fazer através da soma também, como a gente também, como a gente já fez aqui outras vezes. E aqui do lado, eu tenho o quê pra você fazer o quê? Ó, um vezes quatro, duas vezes quatro, e o quê? Exercitando. E como é que eu posso exercitar? Através daquelas atividades que a prova passou aqui pra vocês, que a gente foi fazendo juntos, né? Com o quadro da NASA. Você pode tentar fazer um quadro da NASA aí na sua casa, né? Isso, se você tiver condição. Se não tiver, usa rascunho e vai tentando fazer. O importante é que você exercite isso aí, que você possa utilizar isso, ó, ó, olhando os automóveis na rua, que você possa utilizar isso e porventura você precisar ir até o mercado, certo? Porque são contas, né? São resoluções matemáticas que vocês utilizam aí no dia a dia, mas às vezes a gente não tá tão atento ou acha que matemática é uma coisa que a gente vai ver apenas na escola. Mas matemática, né, tá aí assim como linguagem, tá no nosso dia a dia, assim como todas as áreas de conhecimento, tá? Bom, e aí a prova deixar aqui um desafio. Esse aqui não tem a ver com automóveis, né, com transportes, meios de locomoção, tem a ver com comida, Anderson, né? Isso é muito importante também. Joana vende bombons e organiza as caixas em quatro fileiras com seis bombons cada. Quantos bombons há em cada caixa? E aí você pode, inclusive, desenhar o bombons, fazer a conta através de soma ou utilizando a multiplicação, certo? O importante é o quê? Fazer. Tentem fazer essas atividades que a Pró deixou aí, né? Exercitar mentalmente aí, né? Fazer o cálculo mental, fazer com os dedinhos, fazer utilizando o papel, mas façam essa transição da adição para a multiplicação. E chegamos aqui ao final e, né, lembrando que agora é o quê? A vez de vocês. É a vez de vocês utilizarem aí a multiplicação, tá bom? E elaborarem os trabalhos, os problemas matemáticos de vocês. O fim, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Então, lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Usem máscara, pratiquem o isolamento social, distanciamento social, se possível. Fiquem bem guardadinhos, se cuidem, se protejam para que em breve a gente possa estar bem juntinho. Certo? Um beijo de Promaria, um beijo de Anderson e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto